A nova cepa do vírus, variante P1, é predominante no estado do Maranhão neste período. Em fevereiro, foram 60% dos casos confirmados. Os dados são do grupo de modelagem Covid-19 da UFMA. Em abril, entre os dias 2 e 8, a análise semanal identificou uma ligeira redução dos casos de Covid-19. O epidemiologista reforça características preocupantes da P1, que tem mutações que fazem do coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos. Além disso, essa variante também já foi demonstrada que ela tem uma grande capacidade de reinfecção. Ou seja, quem já teve Covid-19, ela consegue infectar novamente a pessoa que já teve e se recuperou da doença. Mais do que a variante antiga. A situação de vacinação no Maranhão também aparece na análise. A primeira dose foi aplicada em 8% da população e a segunda em 2%. O ideal para conter a propagação está em torno de 70%. A preocupação maior é por conta dessa transmissão e da possibilidade de pessoas que não estão com sintomas estarem com o vírus e aí estarem transmitindo para outras pessoas. Na região Tocantina, por exemplo, a aplicação da segunda dose está suspensa. A gente tem aguardado o Ministério fazer a entrega de mais doses. De fato, isso tem sido muito lento, tem sido um número bem abaixo do que a gente esperava. Infelizmente, as previsões do Ministério têm diminuído semana após semana. E no domingo, o presidente, na verdade o Ministro da Saúde, deu uma entrevista, já dizendo o seguinte, que é muito provável que até junho a gente tenha essa imprecisão sobre o número de doses a chegar semana após semana.